Passamos agora a homenagear os colaboradores do Instituto Politécnico de Verde que se apresentaram neste último ano. E assim passo a chamar ao palco a Relaide Malainha. Obrigado. Maria do Seu André. António Oliveira. Cristina Caetano, que não pode estar presente, mas será representada pela 2ª Fiedade Vermitas. Maria Ivone Castanheira. Obrigado. Margarida Silveira. Margarida Silveira. Margarida Silveira. Margarida Silveira. Maria Viguita Pena. Margarida Silveira. 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 Os nomes que vou passar a anunciar não puderam estar presentes, tal como o professor Manuel Martins. No entanto, gostaríamos de deixar um agradecimento aos seguintes, que também eles se apresentaram neste último ano. Maria Judite das Neves. João Bodeia. António Tocinho da Silva. E João Leal. Uma vez mais deixamos o agradecimento pelos anos que dedicaram ao Instituto Politécnico de Beja e, uma vez mais, muitos parabéns a todos. Aplausos 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 Aplausos